Olá, amigos da TV Mundo Maior! Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje o nosso tema é a visão espiritual dos distúrbios do sono. Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. O nosso tema de hoje é o sono. Desde a antiguidade, o ser humano tem uma noção bastante clara de que dormir bem faz bem para a saúde. As nossas vozes costumavam dizer que dormir faz crescer. E toda a cultura que está por trás dessa nossa necessidade fisiológica. No entanto, só há uns 40 anos atrás é que a ciência começou a estudar mais profundamente esse fenômeno, que é o período do sono. Nós sabemos que o sono, a falta do sono pode gerar doenças. Ou então, ela, a própria falta do sono, ou o excesso do sono, ou as alterações do dormir, podem ser também manifestações ou sintomas de doenças psiquiátricas ou neurológicas. Mas até onde será que o sono está relacionado com a espiritualidade? Até onde os distúrbios do sono são realmente distúrbios, são foco de doença, ou são apenas manifestações mediúnicas ou características neurológicas de desdobramento e uma série de outros fenômenos que o Espiritismo conhece tão bem. Vamos, dentro da nossa entrevista de hoje, conversar exatamente sobre esse tema. Vamos à nossa entrevista. Para conversar sobre o tema, a visão espiritual dos distúrbios do sono, estamos com o Dr. Sebastião Alvernaz, que é médico neurologista. Bom, Dr. Sebastião, muito obrigada por estar aqui, conversando um pouquinho mais sobre esse tema que é tão interessante, né? Bom, quais são os distúrbios do sono mais comuns? Só para dar uma ideia de classificação, tem os distúrbios do sono, que a gente chama de insônia, que é a pessoa que tem dificuldade de dormir, as pessoas e a hipersonia, que é as pessoas que dormem muito. E tem alguns, que chamam assim, eventos que relacionam ao sono, que foram classificados em parasonia. E o que seria uma parasonia? Seria o sonambulismo, o bruxismo, o terror noturno. São eventos que ocorrem dentro da classificação relacionados para o sono. Certo. Bom, esses distúrbios, eles ocorrem em qualquer idade ou tem alguma faixa etária específica? Não. Determinadas idades têm uma frequência maior. Então, por exemplo, sonambulismo, você vai ver que em criança jovem até adolescente é mais frequente, e bruxismo. Você vai ver insônia, já é pessoas que já passaram um pouquinho mais de 40 anos. E pacientes que têm uma hipersonalência, é um agrau variado, tem um pouquinho na adolescência, mas também pessoas mais adultas que acometem a hipersonia. Bom, a gente sabe que alguns fatores, como o estresse, ele pode ocasionar uma insônia. Tem alguns fatores, excluindo as causas espirituais, falando uma coisa clínica. O que pode acarretar e ocasionar esses distúrbios? A insônia, ela tem sempre um componente intrínseco, que a gente coloca ali como um predisponente genético, da pessoa que já dorme menos mesmo. A natureza dela dorme menos. Agora, tem algumas doenças que podem levar à insônia, certo? Uma das doenças, como, por exemplo, a doença psíquica, seria a depressão. A pessoa que está com depressão, ele acorda no meio da noite e não dorme. Outras causas de insônia são pessoas que têm algum, além de ser predisposição, ela cria, talvez, dentro de um componente, um fator perpetuante da insônia. Então, o que seria isso? Vou dar um exemplo. Você vê uma pessoa que tem um familiar em casa doente, certo? Ela tem a fator de predisponente à insônia. Não é ela ficar cuidando a noite inteira, tal, acordando várias vezes. Até depois que passa um tempo, vamos supor, depois que até morre o parente dela, ela fica com insônia, entendeu? Porque ela tem uma predisposição, ela teve um fator de perpetuação dessa insônia, entendeu? De ficar várias vezes acordando à noite. Aí, quando se tira, a pessoa até veio a falecer, mas ela continua com aquele hábito de comportamento. Certo. Bom, no caso, como você falou, a depressão, alguma interação medicamentosa também pode favorecer essas dificuldades para dormir? Não, tem vários medicamentos, por exemplo. Uns até ajudam, mas depois, num certo tempo, também a pessoa acaba habituando com aquele remédio. Porque eles que alteram a qualidade do sono. Qualidade do sono. Não, mas hoje em dia tem uns remédios, que até usados para quem tem insônia, que alteram menos a qualidade. Dá uma boa arquitetura do sono. Só que todo remédio, a gente sabe, com o uso crônico, o nível de receptores deles vai se adaptando. Então, por isso que, assim, o que é mais preconizado hoje do paciente da insônia, além da terapia, que tem a hora que precisa, de medicamentosa, por exemplo, uma pessoa perdeu um familiar agudamente, ela não consegue dormir. Talvez você use o remédio, mas a mais parte importante, que é hoje colocada, é um termo que eles criaram, que é assim, terapia cognitiva comportamental. Então, é como se fosse uma educação cognitiva de hábitos e de comportamentos, para ela não ter insônia. Certo. Entendeu? Interessante. E isso também, como a gente estava falando, as crianças têm uma predisposição a um sonambulismo, a um bruxismo, né? Mas isso também pode acontecer em alguma, vai, uma pessoa acima de 40 anos, inesperadamente? Não, bruxismo mais até. O sonambulismo vai na fase, aí, até adolescência, é uma frequência bem. Depois de adulto, pode ter, mas não é frequente. Entendeu? O bruxismo pode ter uma frequência maior depois de criança. Agora, é interessante, assim, que esses eventos, é porque, talvez seja difícil falar, ocorrem em determinadas fases do sono. Então, o sonambulismo é muito no início do sono. Quando a pessoa vai dormir, ela desencadeia. Certo. Logo no comecinho, nas duas horas. Como se fosse, assim, em um terço do primeiro sono. Tá certo. Entendeu? Bom, doutor Sebastião, a gente vai continuar falando um pouquinho mais, né? Sobre essas alterações no nosso próximo bloco. Bom, você que já está assistindo pela Galeria Offline, já pode clicar em link Bloco B e assistir a segunda parte do programa de hoje. Tchau, 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 tchau Tchau.